Cairem meus queridos o tema da nossa aula de hoje é qual é a sua pegada como a gente viu lá na primeira aula desse mestre a partir da imagem de um pé desenhado com folhas essa ideia da pegada ou do rastro que a gente deixa como ser humano para o meio ambiente para o mundo é o tema geral dessa reflexão que a gente faz aqui no terceiro mestre que é o tema viver com sustentabilidade retomando isso para fechar esse ciclo de discussões sobre as relações entre técnica tecnologia comportamento humano e meio ambiente a gente pensa um pouco agora sobre esse possível rastro que a gente pode deixar para a posteridade se a gente pensa aquele cartaz que a gente trabalhou na aula passada sobre o título de interdependência ou morte que basicamente está refletindo sobre sustentabilidade ou na tarefa do material de apoio que a gente viu na aula online de uma obra chamada Atlas Carlão que é a imagem de uma pessoa que é o Carlão carregando um lixo do mundo nas costas em referência a ao personagem grego Atlas que carrega o mundo nas costas a gente também aprimora essa reflexão sobre as possibilidades de entender a ideia de ecologia e sustentabilidade pensando nisso observem essas imagens a pegada de um cachorro a pegada de um urso polar e por fim a pegada de humano nesse sentido qual pegada você quer deixar no planeta se a gente avança ali na página 17 a gente vai ter um infográfico que mostra uma espécie de tentativa de medição dessa pegada ecológica para tentar medir o grau de problema com o meio ambiente que cada região pode conter ou seja nesse infográfico e no texto eles apresentam critérios para a gente tentar medir essa pegada ecológica de cada região por exemplo a biodiversidade que representa a área destinada à preservação da vegetação nativa para fornecimento de madeira celulose etc áreas urbanas que representam as áreas destinadas à infraestrutura das cidades considerando as construções os meios de transporte e os recursos hídricos para o abastecimento da população e para a geração de energia elétrica a área de energia que representa a área necessária para absorver o dióxido de carbono o CO2 produzido em excesso as áreas pesqueiras que representam áreas áreas dos oceanos usadas para pesca e extração de outros produtos marinhos e as áreas cultiváveis que representam áreas de terras necessárias para atividade agrícola plantações e pecuária criação de gados visitem o link do QR Code que é um quiz para vocês entenderem a reflexão sobre esse infográfico e vamos pensar comigo aqui as questões de inter-relação entre a interdependência e a sustentabilidade você acredita que pequenas ações podem trazer grandes consequências todas as pessoas influenciam a preservação ou a destruição do planeta pensar e discutir sobre as questões socioambientais podem contribuir para as melhorias planetárias você acredita que o que você pensa interfere no mundo acredita que é influenciado pelo que acontece no mundo é possível saber todas as consequências dos seus atos o mundo pode se tornar um lugar melhor para se viver as pessoas podem escolher mudar seus hábitos a fim de buscar um mundo mais sustentável você acredita você acredita que existe um caminho para se pensar na interdependência interdependência é vida ou é morte sustentabilidade é possível reflitam sobre essas questões e tragam dúvidas para nossa aula online na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento da bioética eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula E aí